Tô pensando em ti em todo dia, Tô pensando em ti em toda hora, Tô pensando em ti em toda noite, Tô pensando em ti, baby, eu te quero. A missa pensa na bo, todo dia, A missa pensa na bo, todo hora, A missa pensa na bo, todo noite, A missa pensa no menino, bo quem cree. E trocaria tudo só para te ter comigo Eu faria tudo para estar ao teu lado Porque só vivo pensando em ti a toda hora Que nem consigo imaginar como seria a minha vida Estar sem tempo, para mim não dá Adoro o teu jeito e a maneira de beijar Teu sorriso me encanta a cada momento Que eu fico decidido que é a ti que eu quero Eu vou te esperar o tempo que for preciso Se algo curar mal vou estar ao teu lado Vem cuidar desse boy Que esse boy também cuida de ti Tô pensando em ti em todo dia Tô pensando em ti em toda hora Tô pensando em ti em toda noite Tô pensando em ti baby eu te quero A missa pensa na boa todo dia A missa pensa na boa todo hora A missa pensa na boa todo noite A missa pensa no menino e vou quem crer Foi fácil me perder no teu brilho, teu olhar Foi fácil olhar pra ti e logo me apaixonar Porque tu és tão linda, tu és tão singular Tu és aquela, aquela com quem eu quero casar Eu quero me perder contigo, contigo eternizar E te levar ao horizonte com um lugar à beira-mar E te falar poemas e versos, te cantar Pois tu mereces tudo isso e um pouco mais irei te dar Tu mereces as estrelas do universo ao luar Tu mereces meu esforço e tudo o que eu te puder dar Tudo aquilo que eu sou é tudo o que estou a mostrar Eu sei que não é muito mais irei te dar A missa pensa na boa todo dia A missa pensa na boa todo hora A missa pensa na boa todo noite A missa pensa no menino e vou quem crer A missa Said A missa pensa no menino e vou quem crer A missa pensa na boa todo noite just a brincadeira Obrigado.